O prazo para o cadastramento do empregador e trabalhador doméstico no E-Social vai até o dia 31 deste mês. Até a manhã de hoje, mais de 600 mil empregadores e mais de 500 mil empregados domésticos já haviam se cadastrado no E-Social. Eliana já fez o cadastro dela e da empregada doméstica no E-Social. Hoje, entrou no sistema para garantir que estava tudo certinho. Todo trabalhador precisa realmente estar registrado, de ter seus direitos garantidos e facilita também para o empregador, porque assim você tem também tantos direitos quanto os deveres. Assim como Eliana, os empregadores têm até o próximo sábado, dia 31, para se cadastrar e cadastrar o empregado doméstico no E-Social. O portal foi criado para facilitar o pagamento de tributos e a relação entre patrão e empregado. O E-Social é um grande avanço de simplificação. Eu não me canso de repetir isso. Lembremos-nos que antes do E-Social era certamente mais difícil, mais oneroso e não só isso, e era mais complicado para o trabalhador saber o que estava acontecendo. Com o E-Social há uma simplificação para o empregador, que paga isso numa guia única, de forma simplificada no DAE, e há uma simplificação e uma garantia dos direitos do ponto de vista do trabalhador. A guia para o recolhimento dos tributos, chamada de documento de arrecadação do E-Social, começa a ser emitida no dia 1º de novembro, e o primeiro pagamento deve ser feito até o dia 6. Ela vai reunir em um único papel o imposto de renda, no caso do trabalhador que recebe mais de R$ 1.903,98, 8 a 11% de contribuição previdenciária por parte do trabalhador, 8% de contribuição previdenciária por parte do empregador, 0,8% de seguro contra acidentes do trabalho, 8% do fundo de garantia por tempo de serviço, e 3,2% de indenização compensatória, a multa do FGTS que é paga ao trabalhador, no caso de demissão, sem justa causa. Eliana está ansiosa para emitir a guia de pagamento. A única preocupação dela agora é saber se o documento vai ser mesmo liberado no dia 1º. A gente ainda fica meio insegura, né? Qualquer sistema pode, obviamente, apresentar problemas, mas hoje nós acreditamos que ao final do prazo, que é o final do mês, quando fecha a competência, nós vamos disponibilizar a guia única, chamada Documento de Arrecadação do E-Social, para que o empregador possa efetivamente cumprir a sua obrigação. E para quem ainda não se cadastrou, a Receita Federal aconselha. O mais importante é cumprir com tranquilidade a fase final, que é a emissão da guia do DA e o pagamento com tranquilidade. Para isso é importante cadastrar-se o quanto antes.